Fala você que acompanha o canal do Esporte por Esporte, eu sou o Gelson Henrique, trago agora aqui pra vocês um vídeo projetando o confronto entre América e Mineiro e Santos, que será no próximo domingo, amanhã às 18h30 no Estádio Independência, confronto que é válido pela 21ª rodada um peixe que tem muita responsabilidade, podemos dizer assim, em vencer essa partida não creio que seja obrigação, acho que obrigação é uma palavra muito complexa pra se usar no esporte de vencer um adversário, já que todos os adversários, todos os times trabalham todos os times possuem competência, todos os times tem a possibilidade de vencer os outros mas, dito isso, vamos destacar aqui algumas importâncias, algo que é válido de se ressaltar aqui primeiro deixando bem claro, deixando bem informado, bem informados todos vocês que Dodi e Lucas Braga estão suspensos, tomaram o terceiro amarelo contra o Atlético Mineiro e não enfrentam o América Mineiro, o Jornal Caissara está à disposição e Max e Silveira não, porque não apareceu no boletim informativo diário, no BID então não viaja, não joga, não tem a possibilidade de disputar o jogo contra o América Mineiro lá em Minas Gerais destaque pro retorno do Joaquim, que é o tema desse vídeo aqui já que você está vendo aí alguns lances, alguns trechos da atuação dele contra o Grêmio que ele jogou como lateral direito, alternando, fazendo uma espécie de terceiro zagueiro também com o João Bastos, com o Alex e com o Dodô na lateral esquerda o que deu pra perceber, claro que é apenas um jogo, uma mostragem muito curta acredito que o contexto daquela partida contra o Grêmio é específico porque era uma Vila Belmiro muito pulsante, uma Vila Belmiro que estava em clima de final mesmo em clima de guerra, e o Joaquim entrou nesse clima, entrou nesse clima e fez uma partida muito boa jogou ali 66 minutos, 62 mais 4 de acréscimo do primeiro tempo foi substituído, juntamente com o Lucas Lima naquele momento quando entrou o Rincon e o Sotelo e deram um segmento aí a vitória do Peixe contra o Grêmio na Vila Belmiro contra o América Mineiro vai ter o Joaquim de volta que provavelmente, na escalação do Aguirre, ele será o lateral direito novamente numa dessa, o Aguirre achou o lateral direito dele porque o Júnior Caissara foi contratado agora recentemente durante essa semana, oficializado, apresentado tem o João Lucas e o Gabriel Inocense que o Gabriel Inocense cada vez mais perde espaço o João Lucas que não convence não convence a torcida do Santos, não convence os técnicos que passam por aqui nem Diego Aguirre, nem Paulo Turra, nem o Dair Helman e o Júnior Caissara como opção o Joaquim é um zagueiro que, no ano passado pelo Cuiabá, chegou a jogar como lateral direito também na linha de 4 mesmo, não como 3 zagueiros como terceiro zagueiro então, vendo esses lances a imposição física do Joaquim a força, a explosão também caso precisa de alguma ultrapassagem no jogo é algo a se pensar porque é um Joaquim que retorna de suspensão que até o jogo contra o Grêmio vinha numa fase terrível vinha muito mal vinha numa fase que participava negativamente, contribuía negativamente para todos os gols que o Santos sofria seja contra Fortaleza, contra Cuiabá contra outras equipes também então é um Joaquim que é importante para a equipe sempre ressaltei nas minhas participações no canal do Esporte por Esporte pela TV Santa Cecília e também aqui pelo YouTube que é um bom zagueiro tem atributos interessantes do jogo aéreo de posição física de qualidade também de antecipar então acredito que é um bom zagueiro e pode ser uma saída para o técnico Diego Aguirre deixa aí sua opinião nos comentários se você acha que o Joaquim é o lateral direito titular da equipe daqui para frente claro que igual eu falei no meu ponto de vista apenas um jogo é uma amostragem muito curta é um pedaço de uma amostragem muito curta para poder se analisar em 66 minutos mas ficou uma impressão muito interessante para que o Joaquim possa ser o lateral direito da equipe titular deixa aí sua opinião nos comentários sobre esse tema se inscreva no canal deixa o like no vídeo que é muito importante e ativa o sino das notificações que é fundamental e torne-se membro caso você queira aí ter benefícios a concorrer prêmios na camisa do Santos participar do nosso grupo do WhatsApp tá ali sempre com o pessoal do esporte por esporte da equipe nossa na resenha no grupo do WhatsApp valeu até o próximo vídeo e aí e aí e aí